Música Fala corredores, tudo bem? Dando a sequência a nossa série de vídeos de review da Cúrtulo Hoje vamos falar sobre a calça Race Compras Ou seja, a calça pra você poder correr com ela Vou começar falando, antes de mais nada Que eu nunca utilizei calça Eu tinha um certo preconceito Eu só usava calça nos meus tempos áureos de futsal quando eu era goleiro Inclusive a calça não era assim Ela era uma calça mais larga Pra poder permitir os movimentos ali E não ralar na quadra de cimento Mas, eu já vi uma galera correndo Eu até zoava meus amigos E hoje, depois de ter testado a calça Minha cabeça mudou Por um único motivo A calça pela ser de compressão Ela molda muito o corpo Deixa muita marcação no corpo Eu não gostava Eu sou um cara que tem uma perna muito grande Então ficava aquela coisa feia Mas, isso mudou E você, inclusive, que também tem preconceito Vai mudar depois que usar Meus amigos que eu zoava Desculpa, hein? A calça de tecido tecnológico Ela é toda de compressão Então você pode, por exemplo Evitar de usar a meia de compressão Eu que gosto muito de usar Ao usar a calça Não precisa de usar a meia de compressão E a calça de compressão Senão ela fica muito apertada, né? Ela tem O elástico na cintura E além do elástico Cordinha, pra poder prender Dois bolsos laterais Cabe aqui celular Cabe gel Cabe um monte de coisa Ela vem seguindo Pela perna Tem aqui o símbolo da curta E um negócio muito interessante, ó Fecho Conseguiu ver aí? Olha só Por que do fecho? Quando você vai tirar a calça Ela vai embolar lá no seu tornozelo Por quê? A boca dela aqui também tem elástico Fica ali no tornozelo No calcanhar Mais ou menos naquela altura Então Ali Quando você for tirar a calça Ela vai embolar Então com esse fecho Facilita você tirar a calça Inclusive você consegue tirar a calça Com o calçado no pé Vai que você precisa De uma emergência aí, né? Eu gostei muito da calça Usei ela Inclusive Nos treinos que eu fiz Em Juiz de Fora Que tava frio Porque aqui no Rio Tá difícil de fazer frio Mas Eu também treinei aqui Com ela Pra poder ver Se ela esquentava muito Por quê? Você vai fazer uma prova De repente aí Que começa de madrugada Ou muito cedo Ela vai ao longo do dia Pra falar assim Pô, vou ficar cozinhando Com uma calça preta no sol Não aconteceu É sério Isso não aconteceu Ela mantém o calor Mesmo ela sendo preta Ela não te esquenta muito mais Do que o normal Esquenta Normal Beleza? Muito confortável Ela vai acertando No seu corpo direitinho Então se você tiver A perna um pouco mais gorda Ou um pouco mais magra Ela vai se ajustar Inclusive Se você quiser adquirir A calça Vou deixar aqui A imagem A tabela Que tem no site Da Curto Você consegue lá Direitinho Conferir O tamanho Pra comprar O produto ideal Pra você A calça Ela é feita No material De compras Obviamente De compressão E é muito utilizada Pra você poder usar Na trilha Na montanha Na corrida de alta performance Na caminhada Eu não tinha oportunidade De usar na trilha Ainda Porque eu não tenho Feito treinos Na trilha Devido a uma prova Que vai vir agora A muralha Eu não queria machucar Então a chance De lesionar Era muito grande Mas Usarei ela sim Nas provas de montanha Nos treinos de montanha Porque muita gente Inclusive usa a calça Pra evitar ali Aqueles arranhões Aqueles cortes Da mata Quando a gente passa Ali correndo A gente vai tudo ralado Ficar tudo machucado Em casa Vai explicar depois Fica difícil Só achei Um ponto negativo Pra esse modelo de calça O meu celular É um Moto G 5S Olha o tamanho dele Estão vendo o detalhe aí? Alô, curto Fica aí a dica, hein? Quase um dedo Do lado de fora Não aconteceu De ele escapulir De cair do meu bolso Isso não aconteceu Mas Eu não queria mostrar Que eu estava com o celular No bolso Dessa forma aqui Ficou bem claro Que eu estava com o celular, né? Então Quem tem um telefone Um pouco maior Que o meu Inclusive vai ficar Mais pra fora ainda Não sei se é o caso De cair Mas Fica aí Uma sugestão pra curto Poder aumentar O bolso Ou você não utilizar O celular No seu bolso Durante a corrida Geralmente vai estar Correndo com a mochila Então Não vai utilizar O celular no bolso Quando eu estava fazendo Um treino só Com um treino curto Então Deu pra ver Aqui cabe tranquilamente Gel, paçoca Chave Dinheiro trocado Cabe tudo aqui Bem pessoal Vocês viram então A calça Reis Compress Da Curto Quem quiser adquirir o produto Está aqui embaixo O site da Curto Vou deixar na descrição O link direto Para o produto Se você quiser comprar Agora no inverno Vai correr nas montanhas Uma excelente opção De produto Vai te proteger E vai manter você Aquecido no inverno E também Não vai deixar você machucado Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Tem feminino também Não tem só masculino não Vai no site da Curto O que tem lá Acessa lá e confere Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Para ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com o carro Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para colocar a sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreve no nosso canal Para quem possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Review de produtos como esse Interessante da área de running Tudo que é da área de running A gente vai mostrar aqui para vocês Novidades Pode ser a solução Para o seu problema E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho De notificação É muito importante Assim como essa série de vídeos Está saindo fora da segunda-feira Você não perde conteúdo E assiste sempre Em primeira mão Marcando o sininho De notificação Certo? E até o próximo vídeo E próximo produto Valeu